Esta problemática em relação à política monetária e, do outro lado, o crescimento da nossa economia, mas também a provisão de empregos para a juventude, que, aliás, é um dos principais desafios do governo atualmente. O setor privado pronuncia-se em relação a isto e faz uma crítica apontada ao Banco Central, que tem esta responsabilidade de ir à política monetária, tendo em conta que este pensamento é alicerçado à última medida, tomada a 31 de maio, que visa ou enfatiza a necessidade do aumento do coeficiente de reserva obrigatória junto dos bancos comerciais para o Banco Central, fazendo com que a massa em circulação seja cada vez mais menor. E isso, no entender do setor privado, poderá prejudicar o investimento e o nível de desemprego a nível nacional. Qual é o posicionamento do reitoral em relação a este espectro? Bom, eu, como não sou economista, tenho muito medo de cometer erros graves, mas me parece que há um pouco de exagero. Por parte do Banco Central? Exatamente. Reitor, como... Porque, olha, nós precisamos, neste nosso país, que exista dinheiro em circulação. Aqui não há inflação. Não há mais dinheiro em circulação e pouca oferta de produtos no mercado. Não existe. Então, o que me parece ser que havia tentativa, tendência de um poucozinho de equilíbrio. Um poucozinho. Mas que tenhamos muito dinheiro em circulação, em termos, versus pouca oferta no mercado, não existe. Não existe. Então, eu penso que esse é um facto. E depois... O que pode sustentar, então, este pensamento do Banco Central? Não sei, mas... O deputado Moxanga aponta interesses internacionais. Diz que o governador do Banco de Moçambique é o enviado do Fundo Monetário Internacional que está aqui para cumprir interesses da instituição mais do que do governo. Bom, não, eu não iria por aí, mas... Não, não, do governo, do Estado. Porque o Banco de Moçambique é o nosso governador do governo. Exato. Está ali para políticas do Estado. Salvar Moçambique, colocar Moçambique no patamar mais alto. Exato. Bom, essa parte não sei muito bem, mas eu penso que o senhor governador do Banco de Moçambique e o seu grupo de assessores vão analisar melhor ainda esse aspecto, porque me parece que não corresponde. Eu estou a imaginar agora o nível de desemprego que vai se criar a partir desse assunto, porque os patrões, se não tem dinheiro em circulação, não tem dinheiro, se vão no banco, não conseguem encontrar dinheiro. Até mesmo hoje em dia para pagar o salário, salário de 200, 300 milimetricais, leva um dia inteiro quase, dois dias. E às vezes a gente é em contato, em contrapé, ah não, porque não sei o que, qualquer, sempre alguma desculpa qualquer, só que não querem dizer que não temos dinheiro suficiente para poder liquidar essa folha de salário. Então, eu não sei muito bem, mas me parece que é um pouco de exagero.